Yeah, 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 yeah Sabe que é o Sid no beat, né? Em minha casa novamente, yeah, yeah Cabelo na régua, mascarada, face, yeah Repara no traje do ninjalo, hype, yeah Levanta essa banana, olha no olho do cacaxe Eu copio sua habilidade, eu duplico a capaciê Shidorin nos pela que eu tô se massageando Camus de tabela, beidando combate, yeah Criando Nambu, não ferra Shinobi sem piedade Meu poder colar a chave, no bossa, no jarinão Mascarada, ok, man, essa neve eu faço juts Sabe, esturra, ikiru, gagate, deixa nulo, sempre evocando Meu time de cãs, eu vou rir por último Eu faço o selo do tigre, um amor de jabi-gabu No meio da neve, oculto, eu trago um dia que eu tacando Shinobi bravo, tem, me deu filho, eu tô cani no branco Eu me tornei, que nem eu sei que eu continuei me destacando Nambu, eu era prodígio, meu sharingan copiando Sensei, do time 7, lá de Konoha Olha o guizu na minha mão, quero que pegar Mas usa todo o seu poder e venha pra matar Não vai tirar de mim, nem se o inferno congelar Ataque que tá no ataque, vamos começar Esse eu zumaque, sente o baque, quando duvidar O T-R-Black, me imagina, vai tomar o rap Saco, no T-N-T, nem devia me encarar Não deu pro Zabu, nem pro Raku Sinto que eu tô sendo um déjà-vu Não vai me ganhar porque eu tenho um mijutsu E um ano de morte, eu rio, os pelo vai em tu Camus de cara, não vai ter mais Katsu Prefurando logo o coração do Gaguzu Sharingan brilhou, mas cê não pega esse genju Pra metade da metade do que eu fazia num burro Toma Kamui, é o sharingan do Kakashi Quando abre o olho, levanta a bandana Pro Zabu, que joga em erro Fica se perguntando como pode, no vídeo forte O seu pai tá forte, hoje eu vou copiar Cês são genin, fica cê mordendo Porque a gente chegou, olha pra mim, baby Faz assim, sobe pra esses caras Que eu não enjago o biado Menino rataque, tirando de giro Como te fica doida na minha melhota No mundo não me casca, batendo, subindo Se chama de prodiz, bico se incomoda E para na minha fase, já sou reconhecido Dentro do país do fogo, minha fama é no doi Raikere, brotou na base, enfrenta o chuteiro É perigo, olhar no olho do kakashi É um caminho sem pão Eu penso todos os dias em ver o meu amigo Obito o rio, minato, meu pecanino E se tudo se acabar, não serei como o nicho Eu senti a morte, me abraçar e me senti tão vivo Naquela luta contra o meu pai, foi meu amigo Eu consegui me desculpar com o meu parceiro, ouvido Foi de renda, eu me esqueci da lutar contigo Tá vendo que no fundo a rindo tava comigo Tô xaringando, mano, sendo segura Usando soja, chutava sua bunda Raikere preto, sertando, cagou Conteço, usando madeira da puta Tipo o zaga de segurecição Mas de meu jutsu, mano, tá bom Eles sempre vão invejar meu dom Domino raikton, katon, suiton, doton Nem vem mete medo no pai Vem ver que sou verdadeiro senpai Tô renegado, eu sou ninja raik Já chega de mim, nós é peritintai Você observa, mas não pode ver O xaringan já consegue prever Sexto rota e é só o kakaxê Toma derrubo o daime, nós é ratasqueiro Lendo o jardim dos amassos, eu me amarro Juni mais perigoso, e nem mais o gafário Só vencendo o dedo de novo, deixando o rival pra baixo Já tendo o jogo empurrando o chão do adversário Máscara é tão crime, nessa neve eu faço jutsu Sabe, sou raikiru, kakaxi, deixa no lu sempre meu fã No meu time de cãs, eu vou rim por último Eu faço selo do tigre, eu morro já de gabuto Cabelo na régua, máscara na facie Repara no traje do ninja do hype, ye Levanta essa bandana, olha no olho do kakaxi Eu copio sua habilidade, eu duplico a capacie Chidurinos pela que eu tô sem massageã Camulga de tabela, beida no gobatian Criandambu não ferra de novo sem piedade Meu poder colar é chave, não pausar no xaringan